MÚSICA Eu falei, mas o Naruto acabou É porque na verdade, o que acabou foi o mangá Entendeu? Que são as revistinhas, já chegou ao final Tinha chegado ao final da história Só que o anime ainda não chegou no final Porque o anime tinha feelers, enfim, um monte de coisa E o anime não chegou no final E aí eu achei estranho, porque eles estavam fazendo um filme Tipo assim, você tem que saber o final Pra entender um pouco tudo que tá acontecendo ali no filme Porque o ponto que o anime tá hoje Que era o meu caso, que eu não li o mangá Eu assistia só os animes Se você for assistir o filme Se você só viu o anime Sem você se informar e saber o que aconteceu com o final da história e tudo Dá pra você ficar um pouco perdido ali Mas como todos os fãs de Naruto A grande maioria lia o mangá Então passou a ler o mangá Por causa do final da história Pra não ter spoiler ali do final Pra saber junto Então a galera passou a ler o mangá Então eu acho que nem todo mundo vai perdido pro filme, entendeu? Isso que eu achei um pouco estranho O lançamento do filme Perto de quando acabou o mangá E a parada ficou com medo de ficar um pouco mal explicado ali Mas na verdade é mais uma história É um capítulo de duas horas Duas horas o filme? Uma hora e cinquenta e pouco Uma coisa assim Quase duas horas de filme você vai ter aí E é uma história que ela já tava ali dentro da mitologia Dentro do universo ali Tudo já havia sido contado um pouco dessa história e tudo Depois da terceira guerra a gente vai ver o Naruto crescido Ele vai te dar ali um pouquinho da história Que meio que não tinha sido mostrada Como que o Naruto e a Hinata vão ficar juntos Como que acontecem certas coisas Que são importantes no final da história Só que no final da história a gente ainda não viu no anime Isso que eu achei estranho Mas assim É um filme legal, divertido Você é fã de Naruto? Gosta de Naruto? Com certeza você vai gostar Você vai ver a batalha Talvez Dependendo de qual for o seu personagem favorito Sem dar spoiler aqui e tudo mais Você possa ficar meio puto com o filme? Você fica meio puto com o filme O filme me chateou um pouco com algumas coisas Mas em outras coisas é legal o filme, entendeu? Pra quem é pro fã e tudo mais Entendeu um pouco mais aquela mitologia Era uma história que tava ali pra ser contada Ela talvez não fosse contada E eles resolveram fazer um filme aí Só pra dar um desfecho A mais assim Pra história mesmo Só pra tipo Mostrar um pouco mais do universo Foi tipo isso Mas eu creio que agora deve ter Dado o fim assim mesmo Acho que agora eles Vão acabar mesmo De verdade assim A não ser que dê dinheiro É Dinheiro eu acho difícil não dar Até porque Naruto aqui Tem muitos fãs e tudo Eu acho que a criançada toda Vai querer ir ver Quem é fã de Naruto Vai querer ir ver E vale a pena você ir ver Assim se você é um fã da série e tudo Com certeza vale a pena em ver Se você não é fã das séries Você não conhece muita coisa da mitologia Você vai ficar perdidaço Pra galera que vê ali Uma vez ou outra e tudo Não é uma história que você pode ir Sem saber nada Tem imagens lindas Lutas Essas coisas assim As imagens são bonitas São bem feitas E é isso cara É um filme do Naruto Então Pra você valeu a pena? Vale a pena sim Assim É como eu expliquei Eu já vi uma Eu gostava já do Naruto E tudo mais Sei que a série tem um monte de problemas E os fãs reclamam de algumas coisas Mas como eu já via o anime Eu nunca li o mangá Não vou mentir Eu nunca li o mangá Eu sei o que acontece no mangá Porque eu acabei indo atrás E perguntando pros meus amigos O que que era Pra eu entender um pouco mais o filme Eu não assisto os filhos Eu espero sair os episódios certinhos E vou vendo ali Entendeu? Então tipo assim Pra mim vale a pena Fã, quem gosta de anime E tudo mais Com certeza vai ser divertido E o filme estreia agora Dia 28 de maio Pra os fãs mais roots O filme vai estrear aqui no Brasil E você vai ter as duas opções Dublada e legendada E você vai ter as duas opções